é assim hoje estou aqui preparando a comida dos meus filhotes eu mostrar aqui o povo ver teus filhotes aqui é o bob e ali é o Vitória o gatinho meu filho tem paciência meu filho a gente cheguei agora né ai sabe como é que é né tem que preparar a comida deles primeiro porque eles eles adoram a ração deles quando eu sair eu já vou ter a ração mas sabe como é que é menino teimoso menino teimoso pera ai o Vitória vem pra cá aí pro Vitória deixa eu mostrar aqui pro povo onde é que tá o do Vitória ó tá ali né bota lá aí bota bem a Vitória aí pra comer aí meu filho ó Vitória vai comer aí come tá aí ó come rapaz come menino tá aqui deixa eu botei uma salsichinha e uma ração aí agora eu botei um franguinho pra ver o que ele quer comer agora é o Bob né bora lá pro Bob não é o Bob né agora deixa eu mostrar pra vocês gente olha uma seguidora querendo me comprar acredita com esses peixes sabe o que eu disse pra ela tu quer me comprar com esses peixes porque tu consegue ai olha só que lindos gente isso aqui frito com farinha um chibézinho do lado ou mesmo ele fito pra comer com um baiãozinho de dois né gente do céu você não tem ideia olha eu amo essas coisas que ela pegou lá no no riacho no garapézinho lá no interior né onde ela mora mas é maravilhoso tá quem quiser me dar de presente peixinhos assim como ela trouxe pra mim eu amo obrigada eu sei que ela tá me assistindo obrigada meu amor olha aí ainda tem mais vou mostrar pra vocês um monte de presente gente olha só meus mamãozinho eu já gravei o vídeo anterior quem me segue já viu outros vídeos olha só isso aqui eu ganhei também tá de uma fã ganhei esses mamãozinho ela trouxe com todo o amor do mundo e eu recebi com todo amor obrigada peixinhos pra vocês tá mamãozinho e tudo de maravilhoso porque eu adoro gente segue pra mais vídeos tá